Vem aí, vem aí, o fenômeno da música brega, sucesso em todo o Brasil, Sandro Lúcio. Essa é mais uma produção do Dentinho DJ. Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz, por vocês que eu sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto de um centro, esperando eu me cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um fraco quente, agraente, envolvente, mas a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Sandro Lúcio Fogado! Trabalha, rapaz! Não falem que eles não! Manda esse homem trabalhar, manda ele procurar o que fazer. Manda ele com promessa absurda, com mentira, cabe o mundo, ele só sabe prometer. Ele mentiu, você acreditou, te enrolou e te enganou. Mergulhou de cabeça e coração, numa doce ilusão, você se apaixonou. Fiquei sabendo que nem quer saber de trabalhar, se você tirar ele da vida boa, com certeza ele vai te abandonar. Ele não cumpriu nada que prometeu, te enrolou e você se envolveu. Manda esse marido embora, ele tá querendo tomar o que é seu. Manda esse homem trabalhar, manda ele procurar o que fazer. Manda ele com promessa absurda, com mentira, cabe o mundo, ele só sabe prometer. Ó vocês! Ele mentiu, você acreditou, te enrolou e te enganou. Mergulhou de cabeça e coração, numa doce ilusão, você se apaixonou. Fiquei sabendo que nem quer saber de cabeça e coração, se você tirar ele da vida boa, com certeza ele vai te abandonar. Ele não cumpriu, te enrolou e você se envolveu. Manda esse marido embora, ele tá querendo tomar o que é seu. Música Música Mede o pé na bunda dela e baixouzinho. Música Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele. Ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo. Só vocês! Música Com certeza esse homem, não merece o seu carinho. Um homem que te faz sofrer, nem mais é que ficar sozinho. Música 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 Mulher, será que em seu coração tem lugar pra dois? Tem! Então eu passo lá! Música Mulher, será que em seu coração desiste lutar pra dois? Música Será que você não tem medo do sofrimento depois? Música Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Música Espero outro ir embora, para chegar minha vez. Música Eu só queria saber, qual de nós dois você ama. Música Será que se lembra de mim, quando está com ele na cama? Música Ou se quando está comigo, é nele que está pensando. Música Afinal, quem é você, que não sabe a quem está amando? Música Agora canta comigo e na vara azul! Música Música Seu coração é bandido, não sabe fazer falsidade. Música Mulher, é o homem da sua vida que está chegando, mulher! É o Sandro Lúcio! Abre essa porta, meu bem! Música Porta do fundo abriu sozinha! Será? Será que é assombração? Música Música Se chego mais tarde em casa, piso de leve no chão Bato na porta da sala, eu escuto um barulhão A da cozinha abre sozinha, ai que medo, é assombração! Não é não, a vizinha diz que não Já viram pulando o muro um cara com a calça na mão Minha mulher é uma santa, vai me dar explicação Ela tem toda certeza que esse bicho é assombração Minha santinha! É assombração, minha santinha! É assombração, meu amor, eu juro! Mulher, não vem! Mulher, não vem! É assombração, galera! É assombração! Vou pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa, espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Eu pedi pro delegado pra prender esse bichão Aroldo Neves, pede o delegado pra prender esse bichão Paixãozinha! Eu tô desconfiado! É assombração, meu amor, eu tenho certeza! Você tem certeza? Absoluta! Posso ficar tranquilo? Eu juro! Mulher, não mente, não! Não é meu mulher, não! Mulher, não mente! É uma santa essa mulher, é uma santa! Eu pedi pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa, espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Falei pro Aroldo Neves pra prender esse bichão Eu tô desconfiado, paixãozinho! Eu já te falei, amorzinho! É assombração! Então eu vou rezar! Eu vou rezar pra ele desaparecer! Uh! Cuidado com o Donhão! Ele tá na área! Esse é o Suyuki! É o Novo Ritmo! É a Rocha Galera Linda Bahia! Você fica de olho na mulher do outro Acaba perdendo a mulher que tem Enquanto pula seca pra sair com outra Sua mulher pula seca pra sair com outra Sua mulher pula seca pra sair com outro alguém Não deixa sua mulher sozinha Ela tem medo da solidão Ela gosta de uma aventura Gosta de ternura, loucura e paixão Quando você tá numa boa com sua gatinha Ela fica numa boa com o Tonhão Quando você tá numa boa com sua gatinha Ela fica numa boa com o Tonhão Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chifre trocado, é loucura, é paixão Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chifre trocado, é loucura, é paixão Fondo Lúcio, sucesso Te amar foi um erro Foi o erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de no certo Seu amor é desse jeito Mas hoje Tá quase gostoso demais O amor é um prato quente Mas a gente se servir É engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Essa galera é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Essa galera é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Abraço a vocês Te amar foi um erro Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo E amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de no certo Esperando alguém cair E no dia se ferir Seu amor é desse jeito Maior, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais A Bahia é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Essa galera é um jeito bom de viver Eu não vou esquecer nunca mais Eu não vou esquecer nunca mais Eu não vou esquecer nunca mais No começo o nosso amor era lindo, eu pensei que não queria fim Era tudo pra ela, ela tudo pra mim As cores do lengo, seus Davi, o amor apalou O nosso castelo de sonho, deixou o coronou Enquanto eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas o dinheiro acabou, pra o meu castigo A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela Fiquei sócio, fiquei sem ela Juramos com o coronou, amor eterno Mas nossa convivência virou um inferno O amor que era tão lindo, chegou ao fim Eu não nasci pra ela, ela não nasceu pra mim A crise bateu na porta, o amor pulou a janela No começo o nosso amor era lindo, eu pensei que não queria fim Eu era tudo pra ela, ela tudo pra mim As turbulências da vida, o amor apalou O nosso castelo de sonho, deixou o coronou Enquanto eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas o dinheiro acabou, pra o meu castigo Mas o dinheiro acabou, pra o meu castigo A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela Fiquei sócio, fiquei sem ela Só vocês! Fiquei sócio, fiquei sem ela Fiquei sócio, fica sem ela Fiquei sócio, fiquei sem ela Fiquei sócio, fiquei sem ela Lindo esse coral É a energia positiva de Itamarajú, da Bahia, para todo o Brasil Muito obrigado por esse calor humano Deus que paga cada um de vocês, a cada maninha, a cada maninha Deus que agradece a todos o meu chão Mestre de obra eu vim aqui pra lhe pedir Pode parar a construção que eu inventei Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra todo o plano que tracei Mestre de obra nessa casa e agora Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela O homem apaixonado é perigoso demais Mestre de obra o meu sonho desmoronou O meu desejo era fazer ela feliz Mas o destino foi cruel para nós dois Mas o destino foi cruel para nós dois E por na planta o projeto que eu fiz Mestre de obra nessa casa e a morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe onde anda eu não sei E agora Pode parar a construção São vocês! Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Como é que é? Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Paloma! Paloma! Sandrinho, Juninho, Yuri, Ricardinho Pode paloma! 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 Por que voou tão longe? Paloma! Por que voou tão longe? Porque voou tão forte É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ai, que saudade Dói o coração Ai, que saudade Dói o coração O sol, pra não ver tanta tristeza Se esconde atrás daquela serra Calou até a bosta natureza Que martiriu minha vida Depois que ela se foi Calou até a bosta natureza Que martiriu minha vida Depois que ela se foi Paloma Paloma Porque voou tão forte Paloma Eu sofro, mas não perco a esperança Um dia você vai voltar E vai pousar De novo aqui Não posso viver só de lembranças Preciso de você pra ser feliz Sopro, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Paloma Porque voou tão longe Vocês! Comigo! Paloma Porque voou tão longe Volte paloma Volte paloma Mãe Lourde Mãe Lourde Mãinha se der linda Seu filho está voltando Morrendo de saudade Mãinha Canta, canta comigo, Itamaradu, vaiê! Mamãe, estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro meu velho ninho Dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Em Itamaradu Pro meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Em Itamaradu Pro meu velho ninho Dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do seu carinho Preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho Em Itamaradu Pro meu velho ninho Comigo, galera linda Madacaru, quando o fulor é na seca É sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O discípulo bem citado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva no cu, a filha aduentada Não dorme, nem estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Diz logo em surdina Que o mal é da idade Que o mal elimina Não tem só remédio, eu tô da medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda caro quando for, hora não seca É sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O discípulo bem citado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo, já tá finitada Sobe respirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha cuidada Não dorme, nem estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E logo em surdina O mal é da idade, não quer tanta urina Não tem só remédio, eu tô da medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Essa aí todo mundo canta comigo Todo mundo sabe essa aí, é o hino Eu quero ouvir o grito da galera Todo mundo junto agora, agora sim, ó Aue, 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 aue Aue, 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 aue Tamarajú no meu coração Essa galera no meu coração Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Em Tamarajú, amigos encontrei Chup, sol, correira e carvão Longe de casa, em Tamarajú É minha estação Essa galera no meu coração Essas crianças no meu coração Crianças, o meu beijo no coração Ei, aue, 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 aue E tamarajú no meu coração E tamarajú no meu coração Essa galera no meu coração Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações, das terras onde passei Andando pelos sertões Aqui em Tamaraju Churro, sol, poeira e travão Longe de casa, Tamaraju é minha estação Deixa a galera no meu coração Minha querida Bahia no meu coração Oh, meu Santo Antônio, me ajuda, meu Santo Antônio Eu quero me casar aqui em Tamaraju, meu Santo Antônio Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô picando velho, tô picando só Tô picando velho, não posso morrer solteiro Quero quando meu Santo casa me vê Peixe precisa da água Santo Antônio do Andor Eu preciso me casar Não me importa com quem for Das flores nasce o ventone Da roseira nasce a flor Tô picando velho, meu Santo Antônio, me ajuda, meu Santo Antônio Quero quando meu Santo casa me vê Quero quando meu Santo casa me vê Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô picando velho, tô picando só Tô picando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casa me vê Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô picando velho, tô picando só Tô picando velho, não posso morrer solteiro Quero uma mulher, meu Santo casa me vê Me ajuda, meu Santo Antônio, meu Santo Antônio Eu quero me casar aqui Ha, 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 ai Ha, 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 ai Ela gosta que eu viajo, viaja Sandro Lúcio, viaja Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada De que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu estou desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outra alguém Eu conheço o seu jeito Seu carinho é suspeito Na hora de despedir Eu estou te observando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não me importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Sandro Lúcio Sucesso Alô meu bom Esta vai para minha mãe E para todos os mais aqui presentes Um beijo grande no Sandro Lúcio Mãe, estou aqui de volta Peço, abra a porta Do seu coração Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Mãe, por caridade Me dê a tua mão Longe de você, rei Por que não escutei Mamãe, os teus conselhos Hoje volto arrependido Perdoa, perdoa Perdoa, seu filho ferido Mãe, eu peço de joelhos Mãe, sofri demais sozinho Só pisei espinho Senti tanta dor Longe do seu carinho Eu fiquei sozinho Sem o teu amor Então lembrei daquele dia Quando de casa saia E você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe O amor de mãe Pura ferida O amor de mãe O amor de mãe Ninguém duvida O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida Mãe, sofri demais sozinho Só pisei espinho Senti tanta dor Longe do seu carinho Eu fiquei sozinho Sem o seu amor Então lembrei daquele dia Quando de casa saia E você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe O amor de mãe Cura ferida Cura ferida O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe Ninguém duvida O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida Eu quero você Só para mim Quero viver Só pra você Quero ser o seu dono E você tem que ser Dona de mim Quero ter alegria Viver todo dia Um amor sem fim Te amo, veneno Te adoro e te quero Só gosto de você, meu bem Juro que não é fofoca Não troca o benzoca Você por ninguém Eu quero você Só para mim Eu quero viver só pra você Eu quero você Só para mim Eu quero viver só pra você Só pra vocês Agora Eu quero você Eu quero você só para mim Eu quero viver só pra você Eu quero você só para mim Eu quero viver só pra você Eu quero você só para mim Eu quero viver só pra você Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você Quero ser o seu dono, você tem que ser dona de mim Quero ter alegria, ver todo dia um amor sem fim Te amo, venero, só não te quero, só gosto de você, meu bem Eu não quero fofoca, não falo com benzoca, você por ninguém Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você Eu quero você só para mim, eu quero viver só pra você Agora pra vocês, ouve aí, ouve aí galera, eu quero vocês Eu quero você, eu quero viver Eu quero você, eu quero viver Eu quero você, eu quero viver Eu quero você Dessa vez sou eu que vou lavar na louça do jantar Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te aceitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pediu Dessa vez eu fiz com aquela roupa pra te seduzir Dessa vez a gente vai pra cama Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão O outro tá aqui galera Canta comigo Itamaraju Bahia Sinto muito mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo mas não posso Tenho sócio no amor vivendo a três Se você vive com ele pensa em mim Deixe logo nesse homem de uma vez Saber que sou o outro Numa tarde de feriado eu me vi encurralado Seja só que confusão Depois de um relar ela encontrei o marido dela Chegando no portão Ele quis me pegar Ele tentou me matar No fundo do seu quintal Quando a madeira quebrou Eu pulei o ouro e caí no mandio Que quebrou a palma ali Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Não 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 Eu juro perante esse público maravilhoso Eu juro Eu só tava com ela só antes de ontem Ontem Hoje E amanhã na hora que você viajar Como ele viaja Que quebra pau Que quebra pau Eu fiz o porno correr Atrás de mim no mandiocal De quebra pau De quebra pau De quebra pau Eu fiz o porno correr Atrás de mim no mandiocal E amanhã na hora que você viaja Mulher casada Tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei Foi do sorte Estive pertinho da morte Eu não gosto de lembrar Isso aconteceu comigo Acredite meu amigo Minha história é real Parece até que estou velho Aquele ouro correndo Atrás de mim no mandioocal E ai E ai Ai, que coisa linda, como brilha Olha como cresce, como brilha Meu Deus, é desse jeito, é? Mas também ele usa uma serinha Uma serinha especial importada Do Paraguai Que quebra pau Que quebra pau Eu fiz o corpo correr atrás de mim No maniocal Que quebra pau Que quebra pau Eu fiz o corpo correr atrás de mim No maniocal Eu quero ouvir o corpo a pau Que quebra pau Que quebra pau Eu fiz o corpo correr atrás de mim No maniocal Que quebra pau Que quebra pau Eu fiz o corpo correr atrás de mim No maniocal Que quebra pau Que quebra pau, eu fiz um porno correio Atrás de mim no mandiocau Que quebra pau, que quebra pau Eu fiz um porno correio Atrás de mim no mandiocau Fique com Deus Eu vou com Ele também Tchau Tchau Até breve Até breve Sim A vida inteira Você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperança E encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Sim Então Meu coração Não quer mais resistir Meus olhos vermelhos Cansados de esperança Cansados de esperar Querem sorrir Obrigado Obrigado papai do céu Tchau Tchau Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Eu não vou dizer adeus Mas será que é breve Buscar o meu amor Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você Meu bem Guarde meu coração Que nunca mais Eu vou deixar Daí ta malajoutou Só Tchau, tchau.